É, eu te desafio a comentar a palavra mochila de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Ei, seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 20 itens limited e grátis aqui do Roblox. É, é bastante item, deu um trabalhinho pra fazer esse vídeo. Mas antes de eu estar mostrando os itens, pessoal, pra você que aparece aqui no canal, comenta o hashtag Minato que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E eu já te convido a se inscrever no meu novo canal de Glamy Play, vídeo toda segunda, quarta e sexta. Esse aqui é o primeiro item, que é o Unicorn Backpack. Ele tem um total de 13 mil unidades. Ele tá aqui com nem 900, então tem bastante ainda. E pra você estar pegando esse item, você vai estar entrando no jogo, gente, que é esse daqui. Esse jogo, pessoal, eu já fiz um outro vídeo mostrando. E pra estar pegando esse item daqui, é exatamente igual o outro item da asinha de borboleta. Você precisa estar rodando essa roleta. Mas se vocês perceberem, tem um valor aqui, pessoal, que tá zerado. Então, assim, eles liberam esse limited todo dia. Então ainda não dá pra pegar mais, porque já acabou o limite de hoje, tá? Mas, enfim, eu vou estar mostrando de qualquer jeito pra vocês. Você precisa só vir falar com essa pessoinha aqui. E aí ele vai te dar um desafio, que é coletar oito desses presentes que vão estar espalhados pelo mapa. Lembrando que pode ser que esteja no mesmo lugar que o meu, e pode ser que não. É muito variado, tá? Pode ser que você consiga pegar junto comigo aqui, ou não, tá? E assim que você terminar de coletar todas essas caixinhas que estão espalhadas aí pelo mapa, você precisa voltar aqui nesse moço, falar com ele, e ele vai estar trocando pra você esses diamantes, tá? E aí você roda a roleta. E aí você, se você não conseguir, você vai lá, faz de novo. Só que tem que estar liberado. No dia de hoje, já acabou a quantidade máxima que podia estar sendo pego. Então amanhã vai estar liberando mais. O próximo, gente, ele é seu Perhaps Friend, que é um amiguinho super fofo, tipo um fogo. Ele tem 10 mil unidades, tá? Então tá liberado ainda. E você vai estar entrando nesse jogo daqui, pessoal. Nesse jogo, basicamente, você precisa estar matando uns inimigos que vão aparecer, tal, que nem eu tô mostrando aí pra vocês. E se vocês perceberem, conforme você vai matando ele, eles vão dropando alguns itens. E conforme você for lutando com esses inimigos, pode ser que ele tenha uma chance ali bem pequenininha, mas você pode estar conseguindo pegar o item limited grátis. Então é só você ficar aqui matando esses bichinhos até você conseguir o limited grátis, tá bom, pessoal? Esse item se chama Flurry Hearts, pessoal. Ele, esses coraçõezinhos aqui, são 3 mil unidades, então dá pra pegar tranquilamente. Você vai estar entrando nesse jogo daqui. E aqui você precisa ficar 24 horas no mapa. É, eu sei que parece muito, mas não é tanto assim, não. Você não precisa ficar 24 horas direto. Você pode entrar e sair do mapa várias vezes sem problema algum. E o jogo é bem divertido, ele é tipo um minigame, onde você tem que coletar as cores e tudo mais, é bem legal. E você consegue ver aqui quanto tempo você já tá no mapa e tudo mais, tem a quantidade. Então você não se perde, tá bom? O próximo é essa bolsinha que tem 35 mil unidades, então tem muita unidade ainda pra pegar. Pra tá pegando ela, você vai ter que tá entrando nesse jogo daqui. E dentro dele vão ser 3 desafios, tá? Eu vou estar mostrando aqui, olha, você só precisa vir aqui, é que vai estar mostrando os desafios. Basicamente, os desafios é você ter que entrar num portalzinho e você vai ter que matar 15 bichinhos aqui no portal rosa. 15 bichinhos no portal verde. Só que pra desbloquear o portal verde, você precisa chegar no level 12 e conseguir algumas moedas. Tem o terceiro desafio, só que eu não lembro agora certinho qual que é. Mas é só você completar esses 3 desafios que mostra aqui no jogo, é bem tranquilo. E aí depois você só precisa voltar lá no início e tá coletando ali na opção da bolsinha. O próximo é essa linda tiarinha de coelho que eu fiquei apaixonada, eu vou com certeza pegar. Ela tem 40 mil unidades e pra tá pegando ela, você vai tá entrando nesse jogo daqui, pessoal. E você precisa estar chegando ao level 50 pra tá reiniciando e coletando esse item. E é bem simples de chegar no level 50. Você só literalmente precisa vir aqui, ficar tirando foto desses carros. Aí depois você vai conseguir aumentando de nível, vai upando aí a sua câmera, os seus upgrades e tudo mais. E aí você vai desbloqueando os outros níveis. É bem fácil e bem simples, o jogo ele é bem dinâmico, ele explica tudo certinho como que funciona. E aí você só precisa ficar subindo de level até chegar no 50. Apertar depois ali ó, nesse botão que tá ali embaixo. Quando chegar no 50, apertar reiniciando que você vai tá ganhando o item, tá bom? O próximo é o Cosmo Planet. É esse negocinho aqui. Ele tem 10 mil unidades pra serem pegas e tem só 3 mil ainda. E pra tá pegando ele, você precisa tá entrando nesse jogo daqui, tá bom pessoal? Pra vocês entenderem um pouco melhor, né? Eu já entrei aqui no minigame. Tem essa opção de free o GC. Inclusive, esse jogo tem mais outros GCs que eu já vou tá mostrando eles melhor aqui pra vocês, ok? Então pra tá pegando primeiro o GC, que é esse daí que eu mostrei. Você precisa estar derrotando 4 chefões. É como se fosse um boss aqui do jogo, tá? E aí pra você derrotar eles, você precisa realmente jogar o minigame, o pano de level. Aí você fica meio que enfrentando aqui os personagens e tudo mais pra você conseguir crescendo e tals. E aí você vai conseguindo liberar meio que outros planetas e outros mundos. E aí você vai meio que enfrentando esses chefões. E aí você precisa enfrentar todos esses chefões. Eu acho que no mundo 4 ou no mundo 5, acho que é no mundo 5 na verdade, você já consegue tá pegando todos os chefões, tá? Mas aqui tem a parte do GC que você consegue tá vendo certinho, ok? O próximo se chama Tworn's Ears. Ele tem 2.500 unidades, tá? Esse é o item. E esse daqui é o jogo, tá? Lembrando, pessoal, ele é como se fosse o jogo do FNAF, tá? Ele é bem legal, só que ele é de terror, ele é bem assustador. E pra tá conseguindo ganhar, você precisa passar das 5 noites. Eu particularmente não consegui passar nem da primeira, só que o jogo ele é bem legal, pessoal. O próximo item se chama Unboxing Simulator. Ele tem 200 unidades, então tem bastante unidade ainda pra pegar. Pra tá pegando ele, você vai tá entrando nesse jogo daqui, pessoal. E pra pegar o item, você precisa tá liberando um chapéu lá no mundo 6. Ele fica lá pela volta da Arena 72, tá, pessoal? O próximo se chama Reality Backpack. Esse daqui, pessoal, também tem um jogo que é esse jogo daqui. E, basicamente, pra tá pegando essa backpack aí, você precisa tá juntando uma quantidade bem grande de moedas pra tá comprando um dragãozinho que se chama Royalty. E aí você consegue meio que comprar o ovinho dele e aí você consegue liberar esse dragãozinho. E aí você, liberando ele, você consegue o item limited grátis. O próximo é o Frozen Star Cyber Signal Crown. Ele tem 5 mil unidades, falta pouquinho pra acabar, mas dá ainda pra tá pegando, tá? Pelo menos no horário que eu tô jogando. Esse daqui é o jogo. E pra tá ganhando ele, você só precisa ficar 12 horas dentro deste mapa, tá? O mapa é bem bonitinho. O próximo se chama Gold Hero Mask. Ele tem 20 mil unidades. E ele também tem um jogo pra tá jogando, tá? E pra tá conseguindo esse item, você só precisa usar o Power Hero. Só que, gente, você usando esse Power Hero, você só tem 1,5% de chance de conseguir, tá? O próximo é o Angel Lethal Snap Bag. Ele tem 1k de unidade, tá? São mil unidades. Ele também tem um minigame, que esse daqui é o jogo. E pra tá conseguindo ganhar esse item, você precisa comprar um personagem que se chama Júnior. Só que ele você vai tá conseguindo no Tier 3, tá? O próximo é esse item aqui, pessoal. Chama Nubi Energy Drink. Pra tá conseguindo esse item, você vai também estar entrando num outro minigame, que é esse daqui. E assim que você entrar nele, pra tá desbloqueando esse item, você precisa desbloquear alguns mundos ou mapas. E pra tá desbloqueando ele, é bem simples. Você precisa desbloquear um mapa, que ele se chama Sakura Park, tá bom? Pra vocês entenderem melhor, basicamente você precisa ficar aqui farmando. E aí você vai conseguir uma quantidade de moedas pra tá desbloqueando, tá vendo? Conforme você vai desbloqueando. Ele é muito parecido com aquele Patch X Simulator, que você vai desbloqueando vários mundos. E aí assim que você desbloquear o Sakura Park, você vai ver que vai ter um bonequinho lá parado. E aí é só você interagir com ele, que ele vai tá te dando esse item limited grátis. O próximo é o Face Splatter, gente. É esse daqui, ele tem 10 mil unidades, bem bonitinho. Aqui você vai também estar entrando num jogo. E pra você tá conseguindo um item limited, você precisa estar curtindo o mapa, entrar no grupo do criador, tá? É só você seguir ele lá no grupo. E tá favoritando. O meu não dá pra favoritar, porque eu já tinha que ter pelo menos entrado uma vez no mapa. E aí depois você só precisa entrar no mapa, ficar dentro dele durante duas horas e depois conseguir 300 abates. Que é como se fosse um estilo de moedinha do game. O próximo é o Red Click. Ele tem 2.500 unidades. Esse daqui é o item. E o mapa dele é esse daqui. Pra você tá conseguindo o item, é só você realizar dois renascimentos. Pra você realizar o renascimento, pessoal, como vocês podem ver, é literalmente um jogo que só precisa ficar clicando várias vezes na tela. E aí ele tem um valor ali embaixo, que é bem alto. E aí você precisa desse dinheirinho aqui de ficar clicando pra conseguir renascer duas vezes, tá? O próximo é Chicago Bulls, que é essa camiseta aqui. Tem mil unidades pra tá pegando. E esse daqui é o jogo dele. Dentro desse jogo, pessoal, você só precisa tá conseguindo comprar a camiseta de 200 milhões. Sim, pessoal. E pra tá conseguindo comprar ela é realmente ficar jogando, tá? É só você ficar aqui acertando as suas cestas, melhorando de nível, dando upgrade aqui no jogo. E aí até você conseguir comprar essa camiseta aqui, olha. Dá pra vocês verem ela pra poder tá comprando. E esse daqui é o último minigame, pessoal, que eu tinha falado que tinha mais o GC grátis. Pra tá vendo os outros GCs, você vem aqui em Free o GC, né? Ele tem mais esses dois itens aqui, limiteds. No caso, depois eu vi que tinha três, na verdade. Primeiro esse Devil, que você tem que realizar algumas missõezinhas, tá? Você pode ver aqui direitinho. Mas depois que você realizar essas missões, é só você tá vindo aqui em Clay. E como eu disse, é realmente você só tá treinando aqui. O próximo é esse chapéuzinho aqui, que é o Jester Federer. Que também tem algumas missõezinhas, tá? Bem legal, mas o interessante é, pra você tá pegando esse do Júpiter. É só, você precisa completar praticamente o jogo inteiro. Então, você precisa tá completando o jogo inteiro. Pra poder tá liberando as portas e meio que você já vai conseguir fazer todos os outros. Inclusive, depois, olha, acabou liberando esse daqui, que é o Nubizinho. Que você precisa tá convidando alguns amigos, tá? No total são cinco. Pra poder tá conseguindo esse daqui. Só que seus amigos tem que entrar no minigame, belezinha? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deu bastante trabalho pra fazer esse vídeo, tá? Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.